Mentira! Falou pra ele não te procurar enquanto não acharam emprego? Você pegou bem pesado com ele, Retsuko. Eu não posso mais memar ele, então eu fui bem rigorosa. Boa decisão. Não é bom ficar dependendo do outro num relacionamento. Mas pretendo visitar ele com frequência pra ele não relaxar. Boa, garota. Mas eu tô um pouco preocupada. O jogo que o Raida tá viciado é do tipo... que você joga com os amigos, não é mesmo? Esse jogo parece ultrapassado, né? Tomara que essa outra pessoa não seja uma influência pra ele. Porque o Raida é facilmente influenciável.